Alô gente, muito boa tarde pra você que tá com a gente, TV e Rádio Web Colares aqui na sede social do Luzir Esporte Clube na eleição que tá acontecendo aqui pra escolha da nova presidência do Clube do Luzir, esse tradicional clube que está aqui, que é da cidade de Colares acontecendo a eleição, muita gente veio votar, uma eleição muito movimentada que começou praticamente às 8 desta manhã de domingo e tá acontecendo aqui com as duas chapas que foi bastante disputada e já saiu parcialmente o resultado, daqui a pouco a gente vai conversar com o presidente da comissão da eleição tá certo? Comissão da eleição, se você quiser saber com a gente, vai chegando com a gente, vai compartilhando, já já vamos dar o resultado geral aqui da nova presidência do Clube do Luzir, que tá aqui, chapa 1 montada aí pela Cremildes e o Chaves, tá certo, conhecido e chapa 2 pelo Índio e o Beto, tá certo, tudo indica que já houve resultado e uma diferença de mais de 70 votos e nós estamos aqui na sede do Luzir, vamos mostrar pra vocês o pronunciamento da diretoria da comissão que vai dar o pronunciamento do resultado geral, nosso amigo tio Chico, tá certo? Chico, fica à vontade Boa tarde, a gente vai fazer aqui, a gente convidou o Tico, né, pra presidir a nossa eleição, graças a Deus, deu tudo certo as pessoas compareceram, a gente não discriminou certas gentes e aquela simpatia pelo Luzir, a gente não discriminou, foi uma eleição na transparência a Mídia, né, a Mídia, você como, né, participou da eleição, como é que é que você tem alguma palavra pra dar aí Eu só tenho a agradecer, né, as pessoas que confiaram, na minha indicação, na presença da presidente da Luzir eu aqui agradeço os votos que foram me dados nesse momento, tá e aí eu só desejo ao colega índio que faça um bom trabalho e agora eu falei que bom aqui, esse espaço aqui não é mesmo, esse espaço aqui é da comunidade, da família Luziana esse espaço é da família Luziana, então hoje nós temos um patrimônio aqui, falta melhorar esse espaço que aqui o recurso que entre, que seja destinado nesse espaço Então, desde já, meu querido, eu quero agradecer Eu te conto, né, assim, o Luzir, essa eleição tá sendo uma eleição diferente, extraordinária pra completar o mandato do ex-presidente que renunciou, certo? As outras coisas que aconteceu, a gente, desde o primeiro momento que a gente sentiu no presidente que não tava cumprindo com as suas obrigações, a gente vem sendo acompanhado pelo advogado, certo? Doutor Pedro tá aqui, desde o momento, a mídia faz parte, faz parte, desde o dia 5 de agosto dessa comissão que tava dirigindo o clube, certo? Então, nesse tempo, nós ficamos, né, organizando a eleição, uma parte organizando a mídia ficou aqui com o campo, essas coisas, assumindo alguns compromissos, né, que o clube não podia parar, certo? Tem alguns compromissos e o candidato também tá sabendo, alguns compromissos que a gente não assinou que nós assumimos com as pessoas, né? Ele dará uma festa do CRAS, no dia 28, já tem um assumido compromisso, ele tá sabendo A data do Sírio também, nós fizemos um acordo, que o promotor tinha pressa, ele tá sabendo de como o acordo foi feito, entendeu? Então, aqui, todo mundo é de maior, todo mundo... E mais de 15 anos também, entendeu? Com relação à eleição, o Tico, a palavra, passa a palavra pra ele, como é correr o pleito? Boa tarde, boa tarde, primeiramente, para o ministro Zaki Amidi, ao índio ali também, né? Graças a Deus, foi uma eleição tranquila, eu tenho aquelas coisas de, no momento, né, mas... Isso, mas já tá depois transparente, né? E como a gente teve aqui, 148 votos, né, a nossa mídia teve, a chapa da mídia, e a do índio 220, né? Então, é assim, como eu falei agora pra ele, que realmente, a gente não esperava o número, esse número tão alto de votantes, né? Como agora apareceu tanto o Lusiano, né, que quando o Lusi precisa não tem, entendeu? Eu não tenho, mas tá aqui, então, eu já falei pro índio aí, corre atrás dessas pessoas que votaram, porque se vieram votar é porque querem assumir um compromisso com o clube, entendeu? Eu agradeço ao Chico, à mídia, ao doutor Pedro, que me convidaram pra fazer parte dessa, da comissão eleitoral, como eu já participei de outras, entendeu? Eu tô aqui, é porque também eu tenho uma simpatia pelo clube, entendeu? Porque eu não estaria tirando o meu domingo pra estar aqui, não, mas eu tô aqui porque eu quero também que o clube Lusi cresça de novo, entendeu? Então, o índio sabe que vai ter um trabalho muito grande, entendeu? Mas eu tenho certeza que vocês todos, Lusiano, vão se unir e põe o clube, entendeu? E como eu falei, a eleição, graças a Deus, correu tudo tranquilo, tá? Então, só essas minhas palavras, meu agradecimento ao Rôzinho, que sempre pode contar comigo aí. Valeu, maluco, caro. Só comprometendo a minha fala pra passar pro doutor aqui, entendeu? Então, eu também, vou me botar, já tinha me botado à disposição, tanto da Chapa do Índio, como da Cremio, porque eu já vinha participando da comissão, entendeu? Eu tô à disposição do Lusi como ex-presidente do Lusi. Várias pessoas aqui que esteve presente aqui, o professor Renato, tem o professor Ademir, entendeu? Ivan, tem muitas pessoas aqui que sempre estão aqui no Lusi. Então, o índio valoriza o nosso futebol, valoriza o nosso espaço. É isso que a gente quer. As pessoas querem voltar a ajudar o Lusi, mas elas querem uma pessoa de confiança. Então, hoje, você tá tendo essa confiança, tá certo? Então, espero que você faça um bom mandato, entendeu? E a gente tá aqui, eu tô colocando o meu nome à disposição pra fazer parte da tua gestão aí, nesse período, entendeu? E só avisando que daqui a dois anos, né, vão ter eleições de novo, porque ele vai estar só cumprindo o resto do mandato. Tá certo? Então, doutor, com você. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, a diretoria anterior tinha me procurado pra que a gente fizesse esse processo de transição do clube e a gente pudesse estar dando esse acessoramento jurídico pra organizá-lo da melhor forma. E a gente veio trabalhando nisso, veio tendo várias reuniões, até que a gente chegou nesse momento dessas novas eleições. Basicamente, quanto ao pleito, tudo ok, tramitou de uma forma bem tranquila, os votos já foram contados. Falta só alguns detalhes pra dar o resultado oficial, mas acredito que não vai ter nenhuma grande modificação. A partir daí, a gente segue acompanhando o clube, buscando o melhor pro clube, que ele precisa de uma reestruturação do estatuto, uma reestruturação jurídica de acompanhamento de controle, não só de quem ele é sócio, mas de toda a sociedade, porque ele importa pra todos nós. Acho que isso é muito importante. Então, a gente espera que agora o índio, que está se encaminhando aí pra assumir, que ele faça uma boa gestão, com responsabilidade, com transparência, pra que o clube possa avançar e chegar aonde um patamar bem maior do que ele tem potencial pra isso. Falta só a gente conseguir esses detalhes e a gente está à disposição pra ajudar nisso. Novo estatuto, organização de contratos, de contratações, entre outras coisas, pra que esteja máxima transparência, máxima organização e segurança pro clube e pra sociedade e pra todos. Então, basicamente é isso. Boa tarde a todos e a todas. Aqui é um compromisso que a gente estamos assumindo. Não é só eu, não foi só eu, foi uma equipe que a gente elaboramos. Nós, nós vimos, nós chegamos aqui, olhamos a série do Luzi como é que está. A mídia se empenhou um bom cado. Cara, quem sou eu pra descartar? Eu preciso de vocês, certo? O que é que acontece? Luzi. Luzi não é meu e nem seu. É uma família. Entendeu? Então, a gente está vendo como que está. Eu preciso de todos vocês. Vocês que vieram votar, nós vamos fazer uma planilha de quem votou por esse livro pra ver que vocês pagam menos cinco reais como sócios. Entendeu? Cinco reais eu acho que todo mundo tem pra gente poder procurar, pra gente se associar. Porque na outra eleição, pra votar só os sócios, entendeu? Mudar o estatuto. O estatuto está uma coisa de quatro anos. Muda, bota pra dois anos. Não prestou, tira. Seja o nosso fiscal de olhar pra gente. Não é só cobrar. É vir aqui ajudar o clube também, certo? Então, estou aqui à disposição de todos vocês, família Luziana, que possam vir ajudar a gente. Fazer um bico pelo Luzi, pra fazer um piso, pra ajeitar uma energia. Que vocês olhem como é que está a situação do Luzi. Luzi, só ia estar um nome, mas está precário. Então, o que é que acontece? Eu vou precisar de vocês. Eu agradeço a todos que votou e que não votou. Que seja Luziana, que votou na mídia. Cara, aqui, vem com a gente somar, tá? Meu muito obrigado mesmo. Eu não tenho nem muitas palavras aqui, a gente fica até emocionado. Mas eu fico feliz com vocês, tá? Amigo índio. Índio. Chega com a gente aqui, índio. TV e rádio web. Primeiramente, parabéns por essa luta. A gente sabe que a diretoria precisava mudar. Esse clube tão tradicional, que é um dos clubes tradicionais do nosso município de Colares. A gente não conta só a cidade-sede, sim. Sabemos que temos clubes reconhecidos no nosso município. Índio, satisfação muito grande. Primeiramente, parabéns. O que se espera dessa nova diretoria que vem aí, dessa nova presidência, que vai assumir o Clube do Luzia? Esse clube tão tradicional no nosso município. Nosso amigo Eriston, né? É o índio, pra quem não sabe, esse grande parceiro da gente. Índio, o que se espera dessa nova diretoria que vem aí, numa luta, numa batalha, sabendo que o clube tá embaixo, vamos dizer o termo correto. O que se espera desse clube? Certo. Essa nova diretoria. Boa tarde. Certo. A gente fizemos uma nova diretoria agora. Estou botando um composto. Agora que a gente vai chamar algumas pessoas. Que seja experiente. Que sabe manizar um campo. Tentar voltar aqui o clube. O clube, ele tem potencial de colocar o primeiro. Cara, tem tantos times aí que não tem condições. Estão no campeonato. A gente vai tentar resgatar o primeiro quadro, pra gente tentar ver que a gente coloca um time. Ganhando ou perdendo, mas que participe. Que venha somar. E não é só eu. A nossa equipe que nós montamos é uma equipe boa, sincera, deram um voto de confiança pra gente. E o que a gente vai tentar fazer? Nós, nós, eu sou o pedreiro, o Beto é pedreiro. Então, nós aí, entra, tem 100% de mão de obra. Não tem 100%, mas tem 90% com toda a certeza. Recurso entra. Eu acho que basta a gente chegar e tentar melhorizar o clube. Eu vou precisar também de vocês. Só eu não faço nada, mano. Vocês cobrarem. Onde estiver errado, vocês virem aqui. E outra. Quando tiver uma reunião, vem participar. Seja Lusiano. A gente vai fazer o quadro do sócio. Quem não foi, quem tentou voltar, voltar aqui no clube, venha com a gente e se associa. Vai ser 5 reais uma pessoa. A gente vai elaborar como que a gente pode. Tá, meu? Muito obrigado. Índio, calma aí. Calma, esfria. Eu sei que você está emocionado. Chorar, você não vai chorar nesse momento. Porque é começo de trabalho, sabe? Que tem muita coisa pra levantar, resgatar. Se espera do clube, os que são lusianos, os admiradores, os simpatizantes. Se espera. A cobrança, parte social e parte recreativa. Vai acontecer nessa nova presidência, nessa nova diretoria do Luzi? Com toda certeza, Celso. É isso que a gente quer. Eu acho que a gente não pode só olhar por uma parte que ganha dinheiro ali no campo e deixar a sede de mão, certo? A parte social. E a parte social, porque você tem um 15 anos, você chega aqui na sede aqui, você não tem uma lâmpada, uma luz, uma tomada. Então, eu quero que vocês me cobrem. Então, você chega numa sede dessa aqui, não tem um refletor, entendeu? Que eu faço muitas festas, então a gente sabe como é que é. E eu quero que vocês me cobrem. E aquele refletor, poxa, bora fazer aqui uma inteira, bora comprar lá, bora ajudar. E é assim que eu espero. Mas com toda certeza, nós vamos se empenhar o máximo que a gente pode pra gente poder resgatar o clube. E isso é na parte social. A gente sabe que o Luzi é tradicional, também na parte do esporte. Se espera um novo time, um novo resgate do clube em participações em campeonatos, o Índio? Com certeza. A gente já tem dois times, que é o 60 e o 50, que já tá na ativa. Falta melhorar mais, dar mais apoio. O Luzi tem que apoiar. Porque desde o termo de que ele é Luzi, o Luzi tem que ter um time. Tem um 50 e tem um 60. Com toda certeza, nós vamos dar esse apoio. E segundo, vamos botar o primeiro quadro, tentar fazer um projeto pra resgatar os molequinhos, pra ver que a gente traz a garotada. Não posso só eu. A gente vai elaborar. Não é só eu que posso fazer isso. A gente tem uma chapa aí que a gente tá formando, certo? Preciso de vocês aqui pra me dar uma orientação. Entramos agora. Mas eu acho que vai dar tudo certo, certo? Em questão de nomes, a diretoria vai ser montada. Brevemente sairá nomes aí pra fazer parte dessa diretoria aí? Com certeza. Com certeza vai sair nome bons que a gente vai procurar, que se dedica. Que não chegue só... Deixa eu... Eu faço uma equipe de 16 membros que fique comigo até no final, certo? Que a gente vai decidir alguma coisa que decida não só eu... Em grupo, né? E decida o grupo, entendeu? Pra gente poder ir pra frente, que só eu não vou poder fazer nada, certo? Então a gente vai ter um nome novo, sim. Nós montamos uma equipe pra gente poder entrar na nossa chapa, pra fazer uma chapa de seis membros, certo? E é assim, mano. Eu muito obrigado mesmo de você também. Vídeo, TV e Rádio Web Colares agradece muito a satisfação. Esperamos que venha um bom trabalho. Precisar da rádio estaremos aqui. Gente, tá aí. Novo presidente, já eleito, limpo, aberto. Uma eleição aberta começou praticamente às sete e meia da manhã. Praticamente contagem de voto contada, contagem recontada, tudo direitinho na frente de todo mundo aqui. Então, Índio, agradecemos, esperamos que seja uma boa diretoria, nova presidência. E agora, botar em prática, criar os projetos aí, botar na parte social e parte prática do Clube do Luzir. Parabéns, Índio. Com certeza, Celso. É assim, eu acho que tem que ser transparente, certo? Vocês têm três equipes aqui, tem aqui a equipe de vocês que são a Rádio Web Colares, tem a equipe do Moa Saudade, tem a equipe de Quebra Banca. Se é uma coisa, quando for fazer o antes e o depois, pra vocês verem como é que tá e como a gente vai deixar, certo? Muito obrigado mesmo por vocês aí. Então, Índio, boa sorte. É isso, gente. TV e Rádio Web Colares, o pessoal aqui na sede do Luzir compareceu. Temos uma grande presença de um público, realmente um público lusiano, para dizer a verdade, compareceu aqui. Então é isso, gente. Aconteceu a eleição, chapa número 2. Nosso amigo Índio e o Beto foi a chapa vencedora. Uma diferença de mais de 70 votos aconteceu desde as 7 da manhã aqui na sede do Luzir. Parabéns à nova diretoria. Esperamos bons frutos. TV e Rádio Web Colares, aqui na sede social do Luzir Esporte Clube. E aí E aí E aí E aí